Bom dia, bom dia São João da Barra, bom dia todos vocês que vão estar assistindo esse vídeo aí, estamos aqui mais uma vez no campinho da Prainha de Ramos, o campinho esse destruído já se vai chegar aí a 7 anos, de 6 a 7 anos essa área destruída olha lá o general de esporte, que virou depósito, criador de ratos interditado, mas o povo trabalha dentro ainda e o campinho da Prainha, que é uma grande vergonha para o nosso município queria que o secretário que fez parte do governo passado do turismo viesse aqui, que ele mora próximo daqui, ele está ali na secretaria também, próximo o secretário de obra também parece que não mora em São João da Barra só transita de passinho para lá e para cá, pela rua direita que desse uma olhadinha aqui, secretário, olha isso aqui a secretaria do senhor e do secretário de turismo vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o campinho todinho a gente vai estar cobrando a vocês aí, que esse município vai chegar a 1 bilhão e 100 milhões de reais nesses 3 anos cara, e parece que esse dinheiro entra e sai e vocês não prestam conta com o dinheiro a Câmara de Vereadores está aqui, a 100 metros parece que esses caras estão ali, negociando a parada só para eles eu, 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 que é o que a gente mais vê aí, mulher de vereador filhos, é todo mundo com empresa milionária dentro dessa prefeitura dentro dessa Câmara, que é uma bagunça, é um cabaré, eu já falei a Câmara de Vereadores Sanabá é um cabaré, então olha aí vereadores, ó deixa de estar negociando que ano que vem é ano político, é um ano que vocês vão ter a oportunidade de ser julgado pelo povo e o povo acabar com essa farra de vocês aí eu nunca vi uma Câmara nesses 40 anos de existência que os caras trabalhassem pelo povo trabalho em benefício próprio estamos aí, Dinho Nascimento, bom dia aí, compartilha aí, vocês compartilhem que as áreas de lazer aqui dentro da cidade eu vou estar cobrando diariamente, semanalmente, mensalmente eu vou estar cobrando valeu, um abraço aí, Dinho Nascimento